Estamos de volta com você ao vivo aqui na TV Paranaíba, agora 8 horas e 19 minutinhos. A partir do dia 18 de março, nós teremos o mutirão das famílias na sede da Defensoria Pública de Berlândia. A Tânia Costa volta conosco trazendo os detalhes. As inscrições já estão abertas, Tânia? Conte tudo. As inscrições vão até dia 12 de março e o mutirão vai acontecer de 18 a 22 de março, semana da conciliação. Eu estou aqui na sede da Defensoria, Avenida Fernando Vilela, número 1313. Eu estou ao lado do defensor Fernando Orlan, ele vai contar para a gente os detalhes, quem pode se inscrever, como é que essas inscrições devem ser feitas. Bom dia. Bom dia, Tânia. Bom dia, Mônica, a todos que nos assistem. Mutirão do direito das famílias, Tânia, as inscrições vão, como você bem disse, até o dia 12 de março. É necessário que as pessoas compareçam presencialmente à sede da Defensoria Pública, aqui na Avenida Fernando Vilela, e tragam os documentos pessoais, os documentos dos filhos e, sobretudo, o endereço da parte contrária. Porque o objetivo da Defensoria Pública, mais uma vez, é conciliar, é trazer a pacificação social e familiar para essas famílias anteriores. Para que essa pessoa, resolvido os relacionamentos anteriores, possa fortalecer o seu núcleo familiar atual, através de um casamento, através de uma constituição de união estável. A gente percebe que há um avanço nos trabalhos nos últimos anos. Tudo começou com o mutirão do direito a ter pai, hoje a gente vê um serviço de forma mais ampla para as famílias. É verdade. Na verdade, você disse tudo, o mutirão do direito das famílias, ele nasceu do mutirão do direito a ter pai. Uma criancinha que veio ser reconhecida no mutirão do direito a ter pai, me perguntou, na época, nos perguntou, doutor, por que o senhor não casa mamãe e papai? E esse papai, ele ainda não era divorciado, ele tinha um casamento anterior. E aí nós resolvemos fazer o mutirão das famílias para resolver as situações familiares anteriores e propiciar, dar condições que essas pessoas contraiam novas núpcias, novo casamento, ou façam a escritura pública de união estável. Aproveitando essa deixa, os serviços, dá para a gente listar esses serviços que serão oferecidos dentro do mutirão? Quantos atendimentos por dia? Nós vamos distribuir aqui, a partir das 8 horas da manhã, 25 senhas todos os dias. Então as pessoas que queiram participar do mutirão das famílias têm que comparecer presencialmente e são 25 vagas todos os dias até o dia 12 de março. Os serviços serão o divórcio, a dissolução e constituição de união estável, a regulamentação da guarda, da convivência, que é as visitas, a pensão alimentícia e também a execução de alimentos, que é a cobrança das pensões alimentícias em atraso. Bom, para não deixar tudo para a última hora, né, os atendimentos estão sendo feitos, eu já estou vendo sala cheia aqui, o pessoal comparecendo aqui é Fernando Guilela? Isso, venha, não deixe para a última hora. As pessoas que também fizeram agendamento, Tânia, que conseguiram agendamento para junho, julho, elas podem comparecer à Defensoria Pública até o dia 12 de março, aproveitar o mutirão do direito a ter pai e serem atendidas com maior brevidade. E a Semana da Conciliação, como você bem disse, vai ser do dia 18 ao dia 22. Então nós convocamos essas pessoas que já fizeram o agendamento para meses futuros, que retornem à Defensoria Pública e façam seu agendamento para participarem do mutirão das famílias. Muito obrigada por todas as informações, eu estou aqui conversando, então, ao vivo, com o defensor Fernando Orlan Alves, trazendo esse serviço, que é muito importante, né, Mônica? E depois a gente fala mais que o Berlândia é modelo para todo o Estado, viu? Do que está sendo feito nessa área. Eu volto com você. Obrigada, Tânia, eu estava acompanhando tudo aqui, é um belo trabalho, e que bom que a gente pode trazer esse serviço para os nossos amigos. Por favor, leve o meu agradecimento aí ao Fernando Orlan, sempre acessível conosco. Obrigada, viu, minha amiga?